Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha, pessoal que acompanha aqui no Facebook, pessoal do blog Chico Vida News, funcionário da casa. Na tarde de hoje, eu queria começar a pedir ao senhor presidente que tirasse de palco a matéria de ouro de projetos de lei, projetos de lei 05.2.17, taxe e infecção, e depois discutir e votar. Obrigado. 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 É, mas quero deixar aqui dizer ao variador Paulo, que ele foi muito feliz nessa discussão que ele entrou, que é uma discussão muito antiga, como foi citado, e se eu não estiver enganado, e isso vinha ocorrendo há muitos, muitos anos. Bom, vamos botar uns 16 anos, né? 16 anos, mais, né? É bom que chegue a isso. Mas sabe por quê? Eu vou citar um exemplo agora para vocês. Eu queria 16 anos, sabe por quê? Fiquei uns 16 anos. João Eudes veio prefeito 8, 3 de 4, levando no intervalo de 4, e entrou a mulher dele, então um grupo só, está abandonado, é pelo grupo que está aí, vereador Viá, pelo deputado que o povo elegeu de Pesqueira, e até agora ele não fez nada, durante 3 anos ele não apresentou um projeto, nem para uma recuperação, nem um projeto para criar uma rodoviária de dentro da cidade de Pesqueira, e que fosse tomada uma providência com aquilo. É isso que eu quero mostrar aos senhores vereadores. É isso que eu quero dizer a vocês, que o que ele está fazendo, graças a Deus, é tratamento de catarata, para o povo enxergar que ele não está fazendo nada e não bota nele, nem se eu forrindo. Porque isso é uma vergonha. Porque ele não faz nada, porque o prefeito é de Antiacão, mas ali é do Estado. Eu sou contra, vereador Subirinho, que a prefeitura bota lá um funcionário, porque está operando a folha da prefeitura, um serviço que é do Estado, a um do povo contribui, paga imposto, e o Estado é que tem que tomar conta. Porque se a gente vota no deputado, a gente vota no governador, a gente paga imposto, é para que a gente tenha melhoria. Não está passando por isso, e aí é do município, é que está sendo crucificado. Então, o prefeito, é, vante, teve um intervalo e um mandato de quatro anos, enquanto esse grupo está aí, há uns dezesseis anos. Então, a rodoviária está abandonada por ele mesmo. Não é só por, vamos ser sinceros, entendeu, Paulo? E ele está aí, há três anos, ele está no projeto, uma rodoviária, eu não consegui. Está no anúncio de uma fábrica de jeans. Se for igual o anúncio da Biotisqueira, assim que o emprego que tem lá é um guarda que a prefeitura botou, vai ser mais um vergonha. Que não seria só propaganda política, que é o ano que vem a eleição, não. Porque é o que vocês estão fazendo lá em Rio, se vocês perdoem. Mas não passa de uma propaganda política, que é um decreto, não está resolvido nada. É o início. Porque se daqui a três anos ele não honrar com os donos, nada daqui não existiu. E eu quero ver se esse governador, se ele perder, ou se daqui para a eleição, ele honra o valor da fábrica peixe. Porque se não honrar, daqui para lá eu vou ficar cobrando, vou ficar observando. E vou dizer, vou para a rádio, vou para os bancos, e vou dizer que só é propaganda política que ninguém me enganava o povo de pesqueira não, que o povo está cheio. O povo está cheio de políticos que vivem enganando aqui. Porque numa eleição tudo é bom. Nas velhas de eleição não pararam, todo mundo vai ser bom. Mas quando chega, está aí. Porque dizia que dava dinheiro, dava para fazer tudo. Termina a eleição em outubro, meu amigo vice-prefeito e os outros foram lá para a rádio dizer que a prefeitura estava morta, que não vinha dinheiro, mas num palanque dava. Num palanque dava para fazer tudo. Raimão, eu nunca prometo em uma campanha. O eleitor pode procurar meu eleitor e perguntar se vai lá e prometeu alguma coisa. Eu não prometo. Porque acho isso errado e que não deve ser feito por nenhum eleitor, por nenhuma pessoa que mereça o respeito. Que seja enganado, o município de pesqueira, o cidadão de pesqueira está no centro. Mas, para trás de hoje, tudo mais é só.